Grande, grande audiência sempre aqui das nossas lives, de todos os vídeos, passarinho, e das transmissões dos jogos. Um beijo, dona Carmen. Alô, Floripa, Ilha da Magia. Então, quero dizer o seguinte, façam comigo aqui, façam aqui comigo. O Felipe Ferreira é o Cristiano Ronaldo, tá bom? Melhores Cortes Podcast, Interno Véio, tá bom? Melhores Cortes Podcast, vai lá. Larissa Soares e Iosef Martínez, quem é, façam aí? É, o venezuelano, mas ele, eu acho que ele não joga na rata. É, não, é dois venezuelanos, não. Arlete Fagundes, Vitinho, Deus nos livre dessa naba. William Júnior, a fonte do farido é o Denis Abraão. Tá bom, William, obrigado. O Denis é um cara que conhece muito futebol, viu? Conhece futebol, Denis. Aider, Cristiano Ronaldo e Benzema para o Grêmio. Tunder, KKK, Jorge Santos, Farid, é o Firmino. Verônica Salcedo, não dá para aceitar nome comum. Olha aí a Verônica. Jorge Santos, é Firmino. Eduardo Lopes, o nome do centroavante, tá. Wesley. Eu não consigo, aí passou, deixa. Não aceito menos que Firmino ou Benzema, o Samuel. O Ian Fleming, Farinha, conta aquele bastidor que quase ninguém conta da confusão da briga do Darley com o Denis. Já contei várias vezes. Porra, eu já contei umas 426 vezes. Hoje não é dia de contar esse bastidor, Ian. Mas outro dia eu conto. Márcio Rodrigues, essa direção do Grêmio não vai trazer ninguém. Tem que fazer campanha para o Renato ir embora. O quê? Renato ir embora? O Grêmio não vai para a Série B. Estão brincando, né? Até vou me benzer aqui. Bater na madeira. Estão de brincadeira. Jorge Santos. Marcelo Moreno, não. E nem Verrete. Hoje falaram do Verrete. Não é jogador para o Grêmio. Caneleiro. 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 Boa. Boa definição. Caneleiro. Faridão é Abubacar. Sou Bahia. Queríamos demais soteudo. Rafael Lopes, lá da Bahia, passarinho. Boa terra, boa. Boa terra, né? Salvador. O Abubacar hoje se pronunciou. Eu não vou sair. É espetacular. O Abubacar hoje se pronunciou, gente, se vocês ainda não sabem, dizendo que não quer jogar no Grêmio. Que quer permanecer na Europa. Que seja feliz na Europa. Não quer vir para o Grêmio como o outro lá não queria vir. Como é que é o Fontes Moura? Como é que não? Ah, esse é o outro. Caneleiro. Caneleiro. Como é que é o nome dele? Funes. Fugis Moura. Fugis Moura ou Funes Moura? É, isso aí. É, cara. É, não quis vir, não venha. Aí o senhor... Aí o senhor Abubacar, o Grêmio ficou um mês falando com o staff dele, ele manda dizer que não, que ele quer ficar na Europa. Que seja feliz na Europa, Abubacar. Que seja feliz na Europa. Nós queremos aqui quem vista o manto. Quem honra é tricolor. Quem joga e que vá jogar com sangue, com suor, com faca nos dentes. É assim que é o perfil de Grêmio. O DNA de Grêmio é de vitorioso. Gabriel Coelho, Farid, fecha a porta do banheiro.